Olha só no dedo indicador da Cleisiane, você pode ver aí esse rubi azul, olha o rubi azul, olha hoje temos promoção em apenas 39 parcelas de 1.800 reais, 39 parcelas de 8.900 reais. Alô, temos primeira ligação, subimos 32 parcelas de 10.500 reais. Vamos lá, agora subindo mais um lance. E óbvio que esse leilão de joias é só aqueles programas que tem que descobrir quantos triângulos tem dentro do triângulo. Minha apresentadora fica cheiro de dinheiro, sente cheiro do dinheiro aqui, nota-se 10 e 20. Qual desses programas que faz parte da MTV? Você não faz aquela obturação porque você não quer? Você não compra aquela bolacha recheada porque você não quer? Você tem que tomar rédea da sua vida e falar eu quero, eu mereço, eu posso, a Dani tá me ajudando. A Dani tá louca, hoje a Dani tá louca, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Hoje eu tô louca. 92 reais, 100 reais. Completei. Liga, liga, não vou atender ainda, eu tô esperando você, eu tô esperando você. Qual desses programas aqui tem na TV? Tá fácil, tá fácil. Tem no banheiro, não sei da sua casa porque eu me amo. Minha casa tem. Apenas olha aqui, 12 parcelas de 1,90 reais, 12 parcelas de 1,90 reais. Você liga agora pra gente, você leva o seu produto. As pessoas perguntam pra mim por aí, ai Adiline, Adiline, como é que eu vou esquentar as coisas de manhã, Adiline? Eu tô olhando pra elas assim, olha, esse aqui é diferenciado, porque ele tem, olha o que que ele tem. Ele tem aqui um medidor, olha, isso é muito bacana, porque você que não sabe ler, tem dificuldade de digitar, é só girar aqui e a temperatura dele em degradê, gente, olha só. As pessoas falam, ai Adiline, Adiline, mas eu não quero, eu não quero, eu quero só dar uma dourada, não tem problema. Porque nesse produto aqui, ó, ao alcance de um dedo, é apenas um dedo, ó, pronto, você pode acionar a função dourar. É, quem é que nunca sonhou em ficar rico, pensar numa sequência de números, arriscar e quando acordar, continuar pobre? Se você ganhasse o prêmio, o que você faria? Ajudaria muitas pessoas. Vai aparecer muitos parentes nessas horas, né? Loteria é um negócio que você compra o bilhete para sonhar até a data da extração, logo, sonhar o quê? Sonhar não custa nada. Um dia eu roubei minha tia, roubei minha tia, ela descobriu, falei, porra, vou jogar no burro, tá aí, mas era cobra, porque minha tia é a maior cobra, então tem que se cercar sempre, na dúvida minha, uma boa é tu jogar, assim, vários animais, para tu cercar o teu sonho de todos os lados. Sonhou que ficou rico? Pô, cara, quem não sonha ganha na mega cena acumulada, né, meu? A gente acorda com os números na cabeça e vem jogar. Deu, deu, não deu, se fudeu. Ganhei, ganhei, puta que pariu, ganhei, tô rico, tô rico. Ganhei, tô rico, ganhei, eu ganhei, eu não acredito, eu ganhei. Você que está nos acompanhando em todas as regiões do Brasil, realmente pode nos ligar e esse programa é o único programa de pastor, a prova de trote, que nós contamos com a vida do Espírito Santo. Temos alguém na linha, alô? Alô, pastor. Alô, benção, quem fala? Tudo bem, quem está falando aqui é o Rabin. Osana nas alturas. Olá, Rabin, Rabin, está falando? Isso, isso, bem por aí. Tá certo, Rabin, conta pra mim, fala sonhando que eu te escuto. Eu estou tendo um pesadelo, toda vez a mesma coisa. Eu sonho que eu estou no Sea World, com aquelas baleias. Você está onde, Rabin? Desculpa? No Sea World. É um... é isso. É um parque aquático. Um parque aquático? Isso. O Sea World, que é o parque aquático, né, Rabin? Conta pra gente. Exatamente. Sempre que eu estou lá, vem a chamô, que é uma baleia, e me engole. Sempre que eu estou lá me divertindo, ela pula na arquibancada e me engole. Eu não aguento mais sonhar com a chamô. Olha, Rabin, o mundo é muito cheio de tentações, não é verdade? Então, muitas vezes, quando você se sente protegido da tentação, protegido da seta do mar, ela, a tentação que sempre está lá, representada no seu sonho, como a Mansu, não é? Que vem lhe engolir aplacavelmente, lhe emplacar na plateia, ou seja, ela está querendo, na verdade... Você bebe, seu Rabin, você tem algum vício, algum problema dentro da sua vida?